Você sabia que Mei Mei e a Boo de Monstros S.A. podem estar conectadas? E que o Tyler seria o par romântico de uma das amigas de Mei? A Pixar adora fazer os seus fãs criarem muitas teorias doidas, e muitas delas, por incrível que pareça, fazem muito sentido. Por isso, no vídeo de hoje, vamos ver uma lista com as maiores teorias de Red Crescer Uma Fera. Então é só continuar comigo, pois eu sou a Mia, e esse é o meu desenho favorito. Nas últimas páginas do livro de artes conceituais de Red, duas imagens chamam bastante atenção. Essa em que Tyler e Miriam prenderam seus aparelhos um no outro, e essa outra onde Mei assiste horrorizada a cena onde os dois estão prestes a se beijar. Ou seja, em uma versão descartada do filme, os adolescentes ficariam juntos, e dá pra entender por que isso foi retirado. A amizade que as meninas têm é baseada na confiança e na lealdade. Abby, Miriam e Priya ficam muito magoadas quando Mei Mei simplesmente deixa Ming julgar toda a culpa da confusão com o panda nelas. E por isso, não faria sentido que qualquer uma das três tivesse algo escondido com Tyler, que é a pessoa que mais fez bullying com a Mei. Isso seria a maior traição de todas. Já outras artes do livro mostram a versão da história em que Mei Lin teria um primo com poderes como os dela, provando que não são apenas as mulheres da família que receberiam seu próprio panda vermelho, mas meninos também receberiam essa maldição barra dom. Mas até que ponto isso foi adaptado pro filme? Aparentemente, na família Lee, são as mulheres que mandam. Nenhum ancestral homem foi mencionado. Talvez o fato dessa família se referir apenas as mulheres como herdeiras dessa dádiva é porque os homens simplesmente não são levados a sério. E dá pra perceber isso na forma como o Jim é tratado pela vovó Lee. Algo que não passou despercebido pelos fãs da Pixar são as semelhanças entre Tyler e Alberto do filme Luca. O que é bem curioso, já que são de estúdios diferentes. E alguns até acreditam que os dois seriam a mesma pessoa. Já outros brincam dizendo que na verdade é só o mesmo ator interpretando dois papéis diferentes. Outro detalhe curioso é que Julia, a amiga dos meninos peixes, tem cabelos vermelhos. O que pode ser um sinal de que ela é uma das descendentes de Sun Yi. E também teria um panda vermelho. Mesmo ela sendo italiana. Já ouviu falar da teoria da Pixar? Aquela que tenta conectar todos os filmes da Pixar em um único universo? O filme Monstros S.A. conta a história de uma empresa que transforma o grito das crianças em energia. E pra extrair o máximo possível desses gritos, eles fazem cópias das portas dos quartos das crianças que servem como portais pros quartos de verdade. E uma dessas portas é a da menininha Boo. Uma porta rosa com flores desenhadas. E adivinhem qual personagem de Red usa uma roupa rosa com flores? Isso mesmo, a Abby. Além das duas terem uma personalidade empolgada e elétrica, também são muito parecidas fisicamente. O problema é que em uma ficha da porta de um garotinho que é assustado pelos monstros, vemos que as crianças daquela época são do ano de 1999. E no cartaz da turnê do Fortal, que a Abby mostra pras amigas, o ano é 2002. E como ela é uma adolescente e a Boo mal sabe falar, não daria tempo dela crescer tão rápido. Então Abby poderia ser uma irmã mais velha dela? Desde que é 22, personagem do filme Soul decidiu deixar o pré-vida e dar uma chance pro planeta Terra. Nascendo aqui como uma pessoa de verdade, os fãs da Pixar criaram um monte de teorias pra tentar descobrir qual outro personagem desse universo ela seria. O que não é uma missão fácil, já que ela poderia literalmente ser qualquer um. Inclusive alguém que nem apareceu e nunca vai aparecer nos próximos filmes. E apesar de Soul e Red se passarem em épocas diferentes, a 22 explica que o pré-vida não segue nenhuma lógica. Aquilo ali é apenas uma ilusão pra ficar mais fácil de entender. Ou seja, ela poderia nascer em qualquer época e até mesmo não ser uma menina e sim um menino. O que torna tudo ainda mais complicado. Porém a teoria aqui é que a personagem teria nascido e se tornado a Mei Lin. Isso porque a garota é asiática. E quando a 22 pula no portal pra Terra, ela vai em direção à Ásia. Essa teoria surgiu antes da gente saber que Red se passa no Canadá. Mas nada impede que a família da Mei Mei tenha alguma tradição de nascimento e Ming tenha viajado até a China só pra dar à luz a sua filha em terras chinesas. E apesar de Mei Lin começar como uma garota obediente que tem medo de decepcionar a família, sua personalidade verdadeira é muito parecida com a da 22. E se diferente da 22, você adora viver na Terra e aproveitar cada momento bom, já deixa aquele like e comenta aí quais as suas teorias mais malucas de Red. E inscreva-se no canal para mais conteúdo de Red. Obrigada por assistirem e hasta la vista! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho